Música Meus negas, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês Que fazia muito tempo que eu não gravava socorro E vocês estão muito felizes É um vídeo de maquiagem Eu vim trazer uma maquiagem Eu não sei qual vai ser a definição Dessa maquiagem Mas podemos dizer que é uma maquiagem Assim, mais natural Isso com certeza, ela é mais natural E ela é mais assim pra fotografia Sabe, as fotos, tipo Nossa, super acordei assim, tá ligado? Então esse é o intuito da maquiagem de hoje É uma maquiagem bem leve, bem simples Bem, tipo, quase nada Não sei se vocês repararam, né? Óbvio que vocês repararam Sim, gente, eu tô com lente de contato Ai, depois de muito tempo Voltei a usar lente de contato Dessa vez, né, aí pra dar aquela diferenciada Lente de contato o quê? Colorida Essa lente de contato é lá da Paraná Lentes A gente agora é parceira Então vocês vão me ver muito com lente de contato Aqui nesse canal, gente Ai, tô muito feliz E tem uma coisa que eu acho lindo É morena, tipo, cabelo escuro Com o olho claro Essa lente é a cor Avelã De todos os que eu pesquisei Essa era o mais natural E acabou ficando um pouco mais claro Mas acho que é questão de costume Porque é uma lente que eu vou usar sempre Meu olho natural é um tom de mel E ficou assim A lente que eu pedi é Hidracor Da Solótica Que pelo que eu pesquisei É uma lente, assim, maravilhosa Ela é referência É incrível, assim Não vi nada de negativo dela E eu pesquisei bastante Porque o meu olho é bem sensível Porque eu tenho um condutivite alérgica Então não é qualquer coisa que o meu olho acostuma E a lente que eles me enviaram, como eu disse É a Hidracor da Solótica É uma lente anual, tá? Gente, é a primeira vez que eu tô testando lente anual Ai, eu tô amando, sério! Eu tô me achando muito diferente Mas eu tô gostando muito Eu acho que é mais questão de costume, né? Porque eu nunca me vi com o olho claro, assim Então, como o meu olho é muito sensível A primeira vez que eu coloquei, assim, coloquei Eu já quis tirar porque deu um incômodo Mas é porque o meu olho, gente Ele é assim Eu tenho um condutivite alérgico Qualquer reação, assim, que eu tenho mesmo Sempre ataca no meu olho Então, pra eu colocar um corpo estranho no meu olho É óbvio que ele ia ficar meio, né? Opa, querida! Aqui não Mas eu falei, não, gente Eu vou ficar Cinco minutos depois Eu já não tava sentindo a lente, gente Sério, incrível Eu parecia mágico Eu não tô sentindo nada, gente Eu tô muito feliz Porque, tipo, sei lá O custo da minha vida é aposentar o óculos E eu tô muito feliz em dizer, né? Que como agora somos parceiros da Paraná Lentes Se você precisa de lente de grau mesmo Descartável, mensal, anual Agora a gente tem parceria com a Paraná Lentes E temos pão de desconto O cupom de desconto é esse que tá aparecendo aqui na tela E eu tô muito feliz em poder compartilhar com vocês Porque, sério Eu sempre quis usar lente de contato E agora que eu também tenho a oportunidade de poder ajudar vocês também a realizarem o sonho de abandonar o óculos Estamos aí Antes que eu esqueça, essas lentes elas são de grau, tá? Então eu tenho miopia Eu tenho três graus Miopia, sim Eu sou muito cega E aí vem certinho, tá, gente? Aqui na embalagem veio certinho O meu grau certinho Veio a cor Veio tudo certinho Sério, gente, incrível Veio um cuidado imenso E aí pra usar de solução Eu comprei essa daqui Optifree Pure Moist Eu acho que é o nome Eu nunca tinha usado esse Quando eu usava lente há uns anos atrás Eu usava Renu Mas pesquisando eu vi que Optifree era mais hidratante E como eu tenho problema com o olho ressecado Eu resolvi testar E é isso, gente Eu tô muito feliz O site da Paraná Lentes vai estar aqui no bloco de informações pra vocês Junto com o cupom de desconto Eu espero muito que vocês consigam aproveitar que nem eu Porque eu tô muito feliz mesmo E agora eu espero muito que vocês gostem da maquiagem também E bora lá Gente, a sobrancelha Como eu voltei com o cabelo escuro Eu deixo... Eu tô deixando ela mais grossa Eu dei uma boa engrossada nela Não sei se vocês repararam em fotos Mas eu dei uma boa engrossada Porque eu acho cabelo escuro Com a sobrancelha grossa, assim Marcada, escura Tão bonita E aí como eu aproveitei, né Que eu voltei Não tô mais loira Eu dei uma engrossadinha a mais E quando eu marco Eu deixo ela mais forte, sabe Deixo ela mais marcada Então assim Como é uma maquiagem mais natural Eu não vou deixar ela muito pá, sabe Tipo, bem cilíndrica e tal Vou deixar ela mais mal feitinha, assim, sabe Mas hoje a sobrancelha pra mim é essencial Não sei se vocês me acompanham há bastante tempo Mas antigamente eu tinha a aflição de passar qualquer coisa na minha sobrancelha Eu não conseguia Todo mundo falava Mel, preencha a sobrancelha e tal Gente, eu não conseguia Eu me achava muito feia Agora eu posso ficar sem nada de maquiagem Inclusive saio sem nada de maquiagem Mas sem estar com a sobrancelha preenchida Eu não consigo sair Bom, agora pra base Então eu vou misturar essas duas Eu sei que é uma maquiagem natural Por isso que eu vou usar um duo fiber, tá Esse pincel aqui deixa a base bem mais levinha Não coloca muita cobertura igual a esponja e tal Faz muito tempo que eu não uso pincel pra fazer maquiagem Tipo, pra passar base, corretivo e tal Eu sempre uso a esponjinha Tá estranho, tô até estranhando Nem lembro mais como faz E aqui, gente Eu não sei se vocês vão conseguir ver Mas a minha pele não tá boa Porque, né Aqueles dias de mulheres, né Que fica mais complicado pra nós E eu tava tomando um remédio que tava me dando bastante Espinha e eu já notei Não era onde que eu sei se eu não Não era outro remédio Eu tava tomando todo dia E eu notei que tava surgindo muita espinha no meu rosto Tipo, do nada E aí eu brequei, né Bom, então agora vamos pro olho Eu vou pegar um marrom Que eu sempre uso Que é esse daqui, ó E vou fazer a base aqui em toda a minha pálpebra Fazer a base aqui, ó Sem muita regra E aí eu vou pegar um pouquinho desse laranja aqui Que ele é meio cintilante Mas ele é um laranja, tá Não é mais marrom E eu vou pegando ele aos poucos Tá? Tipo, bem de pouquinho E aqui eu vou passar ele só na minha pálpebra móvel Gente, agora eu vou pegar um pincelzinho chanfrado E eu vou pegar um marrom mais seco Gente, agora eu vou pegar esse marrom aqui, ó Esse aqui E vou misturar com esse aqui Pra aplicar na pálpebra inferior, tá? Antes de terminar a pálpebra inferior Eu vou passar um pouquinho de base aqui, ó Só pra dar uma clareadinha, tá? Peguei um tom prata Cotonete mesmo Vou passar um pouquinho aqui, ó No cantinho interno Gente, agora pra finalizar o olho Eu vou aplicar máscara Eu vou usar essas duas Essa daqui que é da Dylos E essa daqui é da Maybelline E aí eu já volto Gente, voltei Apliquei aquele rímelzinho maroto Né? O máximo que a gente consegue enxergar Porque, né? Não fomos muito favorecidos aí na parte dos cílios E agora eu vou terminar a pele com vocês A pele não é muito elaborada na questão da pele mesmo em si De base e tal Vai ter algumas imperfeições normal, tá? Vai ter mesmo E agora eu vou escolher um blush aqui pra passar Eu queria muito misturar esse rosinha aqui Com esse laranjinha aqui Que ele tem, brilha como se ele fosse um iluminador Tá? Então eu vou pegar um pouquinho de cada Na cautela Vai na manha Pra não cagar Eu não sou muito, assim, de blush não, né? Como vocês sabem Porém Eu acho que o blush numa maquiagem como essa Dá toda a diferença Tô focando mais no blush laranja, tá? Por causa da minha sombra Gente, como vocês sabem Eu não sou muito fã de blush Eu prefiro bronzer Mas nessas maquiagens, assim, mais pra foto e tal Mais natural Você tem que preservar mais o tom da sua pele possível Então, deixar mais rosinha o rosto Geralmente tem algumas meninas que passam bastante blush Bem aqui, mais marcadinho, sabe? Pra ficar bem vermelhinho na foto Eu acho uma gracinha também Mas não vou fazer Ó, gente Ela não fica com a cor do batom, sabe? Ela fica mais saudável Aí parece que tá bem mais vermelho Mas ela tá um rosinha, tipo, bem natural, sabe? E aí pra finalizar Você pode passar um glossinho Eu tenho esse aqui Que é do da Molinos Ele não tem cor Ele é só um gloss Eu vou passar bem pouquinho Porque ele é bem grudento Pra maquiagem dia a dia, assim Eu acho o gloss ideal Essas maquiagens mais pra foto, assim Eu acho uma boca com gloss muito bonita Ó Vim aqui mais perto pra vocês verem como ficou Então esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham curtido Não se esqueça que o link da Parana Lentes Vai tá aqui no bloco de informações Junto com as informações dessa lente que eu tô usando E também não se esqueça que a gente tem o ponto de desconto, tá? Eu espero muito que vocês consigam aproveitar Qualquer dúvida, comente aqui embaixo Se você gostou da maquiagem, também comenta aqui embaixo Um big beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Paz